ai to ruim mesmo toma me ajuda logo Deverson, a tempestade pronto, vamos voltar vamos pra safe, gente, logo o Gabi vai morrer vamos logo, Gabi vamos vocês, vamos vamos Deverson, vamos Gabi Gabi, você tem um papel então usa pra se locomover rápido gente, eu tenho um veículo deixa, vamos usar o balão é melhor vamos, gente é tempestade ai gente vamos logo antes que nós fomos nocateados e eliminados pela tempestade me segue Deverson pronto agora a luz ae vamos vamos lá Gabi não não estamos longe da tempestade ainda bem ainda bem que quer dizer, ainda bem ainda bem pra não Gabi não está ainda bem porque ela está na tempestade ai Gabi, você consegue se cuidar? não 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 acho que não vai dar pra gente te reiniciar não vai dar pra gente te reiniciar não vai dar pra gente te reiniciar se nós pode morrer se nós pode morrer tá não vai dar não vai dar não vai dar que o que valeu vamos 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 temos que criar essa partida nossa primeira foi vitória royale e nós juntos cuida com os caras acabei de ver um me ajuda Deverson o cara está lá eu estou vendo ele só vem atrás de mim sim eu vou dar uma atirinha nossa que bala foi essa que eu dei é o que você viu que bala foi essa que eu dei tá danado a arma é brava estou vendo ai impossível a gente ruxa ou não Deverson a gente vai ruxar ou não não ruxa não ruxa não ruxa tá a gente não vai ruxar é melhor é melhor que a gente não morrer cuidado acho que ele não viu viu eu acho não tenho certeza tem mais gente iniciando pra lá meu Deus o cara me viu mas ele acha que vai nos a... Deverson são dois o 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